Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo vou mostrar para você o antes e agora dos atores e atrizes da novela O Beijo do Vampiro, de 2002 até 2003. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. O Beijo do Vampiro é uma novela brasileira produzida e exibida pela TV Globo, que foi ao ar em 2002 no horário das 19 horas, escrita por Antônio Calmon. Me fale de onde você assiste o canal, lembra de algum personagem dessa novela? Você acha que eles mudaram? Bora pro vídeo! O ator Tarcísio Meira interpretou o personagem principal da novela, Duque Boris Vladesco. Estava com 67 anos, faleceu aos 85 anos em 2021. Flávia Alessandra deu vida a personagem Princesa Cecília de Alencastro, na primeira fase, com 28 anos, e está com 48 anos. Marco Rica, seu personagem foi Augusto dos Anjos, com 40 anos, e está com 59 anos. Alexandre Borges viveu o personagem Rodrigo Matos, tinha 36 anos, o lendário Cavaleiro Negro. Alexandre está com 56 anos. Cláudia Rá interpretou a personagem Mina de Montematré, com 36 anos, e hoje está com 56 anos de idade. Julia Lemertes viveu a Marta Brume, a Marta Morta, aos 39 anos. Atualmente está com 59 anos. Kaique Brito deu vida ao personagem José Carlos Gonçalves, o Zeca, aos 14 anos, e está com 33 anos hoje. Cecília D'Arcy, sua personagem foi a Beatriz Blumer dos Anjos, a Bia, com 13 anos, e está com 32 anos de idade. Débora Seco viveu a personagem Lara Cis, com 23 anos, atualmente com 42 anos. Bianca Castanho deu vida ao personagem Cissa, aos 23 anos, ela está hoje com 43 anos. Gabriel Braga Nunes interpretou o personagem Victor Vitório, aos 30 anos, atualmente com 50 anos. Mário Frias viveu o personagem Roger Rocha, tinha 31 anos. Mário está com 50 anos. Glória Menezes interpretou a personagem Zoroastra Marques, com 68 anos, e hoje está com 87 anos de idade. Maitê Pirajibi viveu a Lúcia Amado, a Lucinha, aos 19 anos, atualmente está com 38 anos. Celso Bernini deu vida ao personagem Andrezinho, o Baratão, aos 19 anos, está com 39 anos hoje. A atriz Beth Goffman interpretou a personagem Amélie Jolie, tinha 37 anos, atualmente com 57 anos. Eduardo Galvão deu vida ao personagem Armando Bananeiras, com 40 anos, faleceu em 2020, com 58 anos. Tato Gabos Mendes, seu personagem foi Bartolomeu Van Burghe, o Bartô, com 50 anos, está com 69 anos. Luiz Gustavo viveu o personagem Galileu Van Burghe, tinha 68 anos, aos 87 anos, em 2021, faleceu de um câncer no intestino. Celso Frateschi interpretou o personagem Frey Abelardo, na primeira fase, com 50 anos, e hoje está com 70 anos de idade. Ana Rosa, sua personagem foi a Yolanda Cabral Van Burghe, com 60 anos, e está com 80 anos de idade hoje. Guilherme Piva viveu o personagem Monstro do Espelho, com 35 anos, atualmente com 54 anos. Tony Tornado deu vida ao personagem Pedro Delgado, o Godzilla, com 72 anos, hoje está com 92 anos. Rosane Goffman interpretou a personagem Doutora Petra Van Preta, aos 45 anos, atualmente com 64 anos. Zezé Mota viveu a personagem Nadir, tinha 58 anos na época, e está com 78 anos. Sérgio Menezes interpretou o personagem Doutor Carlos Delgado, com 30 anos, e hoje está com 49 anos de idade. Mário Schoenberg viveu o personagem Romulo Antunes, o Professor Antunes. Ele tinha 50 anos, faleceu aos 56 anos, no ano de 2008. Cláudia Mauro deu vida à personagem Matilde, com 33 anos, e está com 53 anos. Eloísa Mafalda, sua personagem foi a Carme Graciano, com 78 anos. Faleceu aos 93 anos, em 2018. Maria Gledes viveu a personagem Maria da Graça, a Gracinha, tinha 63 anos, ela está com 82 anos. Tiago Farias interpretou o personagem Renato Pires e Renato Marques, com 11 anos, e hoje está com 31 anos de idade. Iris Bruse, sua personagem foi a Mirtes Graciano, com 67 anos, e está com 87 anos de idade. Guilherme Vieira deu vida ao personagem Roberto Gonçalves Júnior, o Juninho, aos 10 anos. Ele está hoje com 29 anos. Bernardo Cássio Alves interpretou o personagem Guilherme Brumer, dos Anjos, o Gui, com 11 anos, e hoje está com 30 anos de idade. Neila Torraca viveu o personagem Nosferatu, aos 58 anos. Sua idade atual é 78 anos. O ator Tiago Lacerda interpretou o personagem Conde Rogério Vilar, na primeira fase. Ele tinha 24 anos, atualmente com 44 anos. Juliana Lomã fez a personagem Pandora, de Monte Matri, aos 13 anos. Nos dias atuais, a atriz está com 33 anos. Gente, esse foi o vídeo mostrando antes e depois os atores que trabalharam na novela O Beijo do Vampiro, de 2002. Você assistiu a essa novela na época? Se sim, deixe o seu comentário de algo que te marcou. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Assista também a esses vídeos de antes e depois que estão aparecendo agora mesmo na sua tela final. Beijos e vejo você no próximo vídeo! Tchau!